A pesca com uso de herbalete, sem a devida licença, aqui as nadadeiras, o herbalete com o arpão, faca, as máscaras, lanterna, cerca de 5 kg de pescado, a roupa de neoprêmio, vai ser feita a doação administrativa, pois não tem licença de pesca para fazer esse tipo de pesca aqui nessa início de madrugada, MGC 154, KM 54.